99, 1999, em 1990 eu morava em Santos e eu pegava ônibus na rodoviária de Campinas e um dia encontrei o cidadão magrelo lá pegando a carona também ele estava no curso de formação de soldados, era o Claílson de lá pra cá nossa amizade cresceu, o Claílson veio trabalhar comigo, fui comandante aqui trabalhei por 23 anos e essa só uma parte introdutória na pessoa da Débora eu gostaria de cumprimentar todas as professoras aqui presentes vocês são especiais e eu tenho orgulho de ter amizade com algumas aqui há muito tempo algumas me conhecem há muito tempo e gostaria de cumprimentar os pais que estão aqui presentes e os alunos aqui também eu vim trabalhar aqui em 1991, eu tinha apenas 23 anos eu entrei na polícia com 18, com 23 eu vim trabalhar em Artur Nogueira e aí eu vim aqui na época eu era auxiliar, tinha um tenente que era comandante, eu vou auxiliar e de lá pra cá eu estava conversando com a Pagnaldo quanto a nossa cidade cresceu nós éramos formados por Artur Nogueira, engenheiro Coelho e Holambra, uma cidade só nós tínhamos mais ou menos 20 e poucos mil habitantes hoje depois de desmembrado, depois de 20 anos mais ou menos nós temos hoje 56 mil habitantes em Artur Nogueira e eu olho pra vocês aqui, são poucos os rostos que eu conheço e olha que eu estou aqui desde 91 a minha história, por exemplo, eu nasci numa família pobre de sete irmãos vocês viram, quem viu o filme lá, os filhos de Francisco teve um dia que a minha mãe falou dorme filho, dorme que a fome passa e eu sei que muita gente passa por isso muitas crianças sentem fome, tem dificuldades e eu estudei em escola pública a vida inteira depois eu entrei na polícia, me formei, sou formado em Direito fiz pós-graduação e em 2016 aposentei e me candidatei a vereador e sou vereador na Jornal da Cidade mas o que eu quero dizer pra vocês que tudo que eu tenho, tudo que eu sou veio do escudo ninguém nunca me deu nada de graça nunca tive voo, nunca tive uma bicicleta, um skate nunca tive nada festa de aniversário e eu sei que tem crianças aqui que também tem a mesma dificuldade que eu tive mas através do escudo você pode crescer e pode chegar muito longe você pode chegar a ser um astronauta se você quiser só tem que estudar uma menção aos nossos professores não sei se os pais sabem mas no Japão o único cidadão que não precisa se curvar para o imperador são os professores então eu gostaria de agradecer o trabalho que vocês fazem que é um trabalho muito importante pra que nossas crianças cheguem a ser adultos e sejam pessoas de bem parabéns aos dois, todos os professores pessoas que eu conheço já tem uma amizade inclusive eu e o Oliveira aqui fazemos parte do time de vôlei da polícia militar aqui americana então são essas minhas palavras gostaria de parabenizar a todos e a vocês que vocês sigam as discussões os seus pais e professores lembrando que para os pais aqui educação é em casa os professores transmitem conhecimento mas a educação é dever dos pais muito obrigado convido agora para que façamos uma palavra senhor Jaquim Chaves Pinheiro secretário de cultura e turismo de Artur Nogueira boa noite gente é com imensa alegria que estamos aqui junto com esse evento maravilhoso que a polícia militar nos proporciona junto com a nossa cadeia de educação do nosso município quero agradecer também em nome do nosso prefeito Lucas Cia que não está presente que a Débora já citou por um outro compromisso também quero agradecer a todos daqui da banda que faz esse trabalho maravilhoso quero agradecer a todos os pais que estão aqui presentes todos os professores gente vou contar uma historinha bem pequenininha acho que em 92, 93 acho que foi quando começou esse projeto aqui em 96 os meus filhos que hoje já tem 30 anos 30 e poucos anos passou por esse por essa academia de ensino que é o Proédio isso é uma coisa já há muitos anos que graças a Deus isso trouxe para os meus filhos e para as pessoas que conviveram isso um ensino maravilhoso criança vocês que estão hoje nascendo para a vida vocês que são o futuro do nosso país vocês que vão representar nós nesse país daqui uns dias que abrace isso leva isso com vocês aonde vocês estiver aonde vocês for gente crianças aproveita isso como uma das coisas o resto da vida de vocês tá que Deus abençoe a cada um de vocês e sempre diga não às drogas gente obrigado a todos convido agora para que faça o uso da palavra o capitão PM Agnaldo comandante da terceira seia de Cosmópolis tudo bem boa noite a todos primeiramente gostaria de cumprimentar a Débora a pessoa da qual cumprimento os demais membros da Secretaria de Educação aqui do município cumprimentar o Tenente Marcelo representando o município latino local Ferreirinha representando a cultura as diretoras vices e coordenadoras das escolas o Claudinho do Coliveira a banda obrigado pela presença e o Clayson que deve ter uns 75 anos só de Proerd só bom primeiramente agradecer a todos realmente obrigado rapidinho algumas mensagens que eu reputo serem importantes principalmente para os alunos para vocês formandos ficou a mensagem para vocês de comprometimento com tudo que vocês ouviram do Claudinho e do Coliveira nas suas vidas ainda aqui pequenas mas lembram-se sempre os ensinamentos que eles passaram para vocês na sala de aula falando de nunca brigar enfim não praticar violência hipótese alguma eu e o principal dizer sempre não as drogas isso não tem outra situação exceto dizer não as drogas tá fazer sempre o que é correto tá respeitar pais homens professores enfim fica essa mensagem para vocês alunos e formandos tá para os pais eu também sou um pai né então dá pra usar o pronome aqui como nós né que nós sempre sejamos né como sempre falo além de pais e mães sejamos também confidentes dos nossos filhos né que antes de de repente o amigo ser confidente né que tenhamos essa proximidade tal com nossos filhos que além de pais e mães sejamos também confidentes deles né que nessa idade aí é importante também isso aí tá bom e pra nós aqui né membros do poder público né é pra todos nós nessa mensagem cada um na nossa esfera de atribuição de competência enfim de praticarmos sempre o que as leis nos impõem que que as quais somos surgidos né e pensando sempre né única e exclusivamente no bem da criançada que pensa em educação e de um modo geral sempre no bem estar da população né que afinal cada um de nós paga nossos tributos né e nos retribui aqui a nossa nossa recolheração mensal sempre com esse fim né de a gente prestar o melhor serviço público pra cada um de vocês tá bom então fica aqui obrigado pela presença e é isso obrigado e agora o Oliveira que é conversar um pouco com vocês convido agora para que faça uso das palavras os instrutores do proerente dessa noite cabo PM Oliveira e soldado PM Soares Boa noite pessoal Boa noite Bom dia Muito bem é uma satisfação muito grande estar vendo vocês novamente né ter tido a oportunidade de conhecê-los tá de fazer parte da vida de vocês por mais que seja por pouco tempo né de coração nosso trabalho proerente é voluntário então a gente está aqui porque a gente quer porque a gente acredita tá que podemos fazer a diferença na vida de vocês com informações tá então tudo que a gente diz né nosso objetivo é fazer com que vocês diante das oportunidades boas e ruins né vocês saibam escolher sempre a melhor mostramos dizemos fizemos discutimos vários exemplos né que vão que vai infelizmente aparecer oportunidades ruins pra eles não tem como esconder isso a gente não pode esconder eu tenho filha eu tenho duas filhas uma de oito e uma de dois anos eu não vou esconder pra ela pra elas que existe drogas e que infelizmente aquele que vai oferecer pra ele pra ela vai ser aquilo que a gente chama de amigo né não vai ser um momento de tristeza vai ser um momento de alegria vai ser uma festa né em que todo mundo vai estar se divertindo e alguém infelizmente vai achar que precisa de drogas né de álcool pra poder se sentir feliz e o nosso objetivo é esse a gente alertou a eles que cedo ou tarde eles vão poder ter essa oportunidade e que isso vai fazer diferença na vida deles né apenas se eles aceitarem vai fazer diferença de forma ruim a gente conversou bastante com eles tá rapaz a gente orientou bastante eles tiraram muitas dúvidas sobre o nosso trabalho conheceram um pouquinho da polícia militar muitos aí eu tenho certeza que vão ser policiais que disseram pra mim e tenho certeza que vão trabalhar inclusive comigo e com o Oliveira na viatura que isso é possível o Sargento Clailson é um exemplo né hoje tem policiais e Arthur Nogueira que foram alunos ProERD né na época dele então a gente fica muito feliz e acredita no ProERD senão não estaríamos aqui então quero agradecer o pessoal da Secretaria da Educação as professoras diretoras coordenadoras vice-diretoras todo o pessoal que apoiaram a gente do início ao fim acreditaram no projeto quando a gente voltou a apresentar né aqui é Arthur Nogueira porque estava um certo tempo sem então a gente foi muito bem acolhido né e a gente só tem a agradecer fizemos muitos amigos né ano passado também tivemos êxito assim como esse ano também a gente concluiu 100% tá do quinto ano de Arthur Nogueira todos os alunos do quinto ano de Arthur Nogueira seja particular municipal teve contato com o ProErd então isso é muito satisfatório pra gente a gente fica muito feliz de ter alcançado esse objetivo tá então só tenho a agradecer a todos os presentes tá e que esse trabalho nunca pare e que sejamos todos felizes sem drogas tá bom pessoal vou passar o polireiro e dar uma palavrinha obrigado a todos muito grato pela vida de cada um de vocês alunos depois de praticamente quase três meses de aula é um ciclo sincero mas em outros por aí tá bom a amizade fica pra sempre tá bom gostei de agradecer aos pais que estão aqui presentes isso é muito importante é o único momento que a gente tem a oportunidade de estar falando com os pais é o único momento é esse queria agradecer também a Secretaria da Educação figura da Débora por meio de todos os demais vocês são top não? eu sou fã de vocês o Tenente Marcelo vereador representando a Câmara muito obrigado tá sempre com a gente aí na formatura do ProErd e hoje a visita do Ilustre Joaquim obrigado viu você brilhantou nossa festa hoje e claro tem que agradecer o capitão né gente obrigado capitão ele que conseguiu aí disponibilizar dois instrutores pra pra estar retornando ao ProErd na cidade e agora eu gostaria uma rápida fala com os pais o que eu gostaria de falar com os pais eu estou dando aula também para os sétimos anos aqui na cidade o filho de vocês está no ensino municipal no ano só que daqui a pouco eles vão estar encarando um grande desafio que a rede estadual muda tudo viu muda comportamento muda desafios e os desafios que eles estão enfrentando hoje não são os mesmos da nossa época não são os mesmos os desafios de hoje são terríveis eu tive uma experiência aqui na cidade muito boa um dos diretores da rede do estado me chamou pra conversar e eu gostaria que os pais prestassem muita atenção nesse detalhe ele me chamou pra conversar e perguntou senhor Oliveira eu tive uma reunião com os professores ontem e a gente estava falando de você a gente queria entender qual que é o segredo qual que é a sua idade o que você faz se você conseguiu mudar os alunos dessa escola se você conseguiu mudar o temperamento dessa escola a gente não entende o que você fez aí nos perguntou assim pra mim você é formado em pedagogia eu falei não você é formado em psico alguma coisa eu não sou formado em nada eu não sei aí ele me falou mas qual que é o segredo aí eu falei assim posso contar pro senhor o segredo o senhor não vai se escandalizar eu lembro as crianças a ter o temor de Deus eu ensino elas que Deus está a ser muito livre que mesmo quando os pais dela não estão presentes tem alguém que está presente e não importa o deserto que ela vai passar pela vida dela não importa os desafios da vida dela se ela confiar em Deus ela nunca passará pelo deserto sozinha esse é o meu segredo eu gostaria de incentivar os pais retorne retorne ao primeiro amor sabe aquela coisa de criança aquela coisa aquela como não posso dizer aquela pureza toda que você tinha quando você era criança retorne ao senhor hoje hoje os desafios que a gente tem pela vida o decorrer sabe o trabalho as tribulações as angústias as emoções a gente não é preparado para essas coisas a gente vai tomando paulada na vida e vai aprendendo não é? mas eu gostaria que vocês retornassem e ensinassem as crianças isso não deixem elas perderem o contato com Deus não deixem elas perderem o temor a Deus porque quando elas chegarem na rede estadual de ensino elas vão se deparar com professores que vão ensinar elas que Deus não existe que Jesus é um mito é uma lenda vão ensinar para elas que o corpo dela regra delas elas podem fazer o que quiser e o pai a mãe não tem nada a ver com isso então são ideologias que são ensinadas a elas no futuro que pode ocorrer pode ocorrer a circunstância que vocês perderem o filho de vocês eu tive uma experiência ainda aos 30, 40 dias atrás eu chegava na repartição pública que na pergunteira quando eu entrei na repartição pública uma mulher começou a chorar na hora que ela olhou ela começou a chorar sem parar e eu fiquei constrangido na hora porque imagina você é fardado você chega no ambiente e a mulher começa a chorar sem parar aí todo mundo começou a olhar para mim aí eu perguntei para ela aconteceu alguma coisa ela falou assim para mim você que é o instrutor do Proer de Minas Cidades ela falou assim para mim me ajuda a salvar minha filha eu perdi a minha filha eu não sei o que eu faço para salvar minha filha eu já tentei de tudo e não consigo me ajuda a salvar minha filha aí eu perguntei para ela mas o que está acontecendo com essa menina e pasme ela não perdeu a filha para droga ela perdeu a filha com as ideologias que são ensinadas nas escolas cidaduais ela tem raiva do pai dela agora ela tem ódio do pai dela porque o pai dela é branco é capitalista e é hétero então se ele é tudo isso daí ele é fascista racista homofóbico e ela perdeu a filha dela com as ideologias que são ensinadas aí nas escolas então mais do que nunca é necessário vocês pais protegerem os filhos de vocês e como é que vocês protegem eles retornando àquela essência honrar o pai a mãe é o primeiro mandamento com promessa temer a Deus respeitar os seus professores coisa simples da vida e eu peço aos pais gentilmente não abandonem o filho de vocês acompanhem cada dia da vida deles acompanhem as redes sociais acompanhem o que eles estão vendo no celular acompanhem as amizades dele aí fora não é qualquer pessoa que vai ser amigo do teu filho nós ensinamos isso a eles amigos deles tem que ter os mesmos valores que eles se não tiver os mesmos valores o meu filho é bom uma cidade eu preciso que vocês continuem a esse porque os desafios do futuro serão bons e como disse a vocês se eles estiverem com temor em Deus com coração voltado a Cristo não importa o deserto que eles vão passar eles não passarão sozinhos e agora eu gostaria de presentear vocês com uma canção a canção do deserto e aí Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás E não do de mim De lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o meu poder Eu não preciso ver fenômenos pra ter em ti Não toco nossa união É o meu prazer e conquistar Antes de rezar Como o deserto isso vai passar Hoje eu existo estou E quando a minha força se juntar O meu anjo vai me alimentar Te adorar eu me sustentar E eu não vou Não vou perder a guerra Te louvarei E eu não vou perder as tentações É mais de estratégia Posso não lembrar Amanhã mais ou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o meu poder Eu não preciso ver fenômenos pra ter em ti Não toco nossa união O meu prazer e conquistar O meu anjo vai me alimentar Como o deserto isso vai passar O meu Deus que estou E quando a minha força se chorar O meu anjo vai me alimentar Te adorar eu me sustentar Me que me treinou Não vou perder a guerra Te louvarei Meio as tentações É mais de estratégia Posso não ver o amanhã Mãe, oh Mãe Oh Mãe Oh, meu Deus que sei Que esse deserto vai chegar ao fim Que o Senhor está cuidando de mim Te adorar eu me sustentar Eu não vou perder a guerra Te humarei pelas tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Jamais vou te dizer Que esse eterno vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Enfim chegou o momento do coroamento de todo o esforço desprendido ao longo de 4 meses deste curso ProERD 2023 Onde os alunos aprenderam não somente a dizer não às drogas Como também reforçar a sua autoestima e a resistir à pressão e ao uso das drogas Por parte daqueles que dizem ser amigos Com isso este certificado não somente atesta a participação no programa Como também oficializa o compromisso das crianças de resistirem às pressões Tinha mãos à frente para receber o certificado Os alunos comandos e também as autoridades que estão ocupando a mesa E todos os demais que puderem agora ficar de pé Pois agora os alunos ProERD, Cabo PN Oliveira e Soldado PN Soares conduzirão o jornamento Vamos lá, alunos ProERD Vamos fazer o nosso juramento para a vida toda Esse é um momento inesquecível Vamos lá, todos os alunos Alunos ProERD para o juramento Posição Eu 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 Meus Eu 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 Os alunos agora podem se sentar. Amém. Chamamos a frente para receber a medalha que representa ao representante das salas de almas.